O Serviço de Limpeza Urbana, o SLU, alerta a população para os impactos negativos. Negativos do descarte inadequado de lixo. A gente está acompanhando muito isso aí também na questão da drenagem aqui no DF. Gustavo Schwab tem mais informações que vai contar agora sobre essa prática na Terra. Um dos principais problemas do período de chuvas no Distrito Federal são os alagamentos que ocorrem em diversas regiões administrativas. E a principal causa deles são o descarte irregular de lixo, muitas vezes em terrenos baldios e em túlios que acabam indo para a Galeria de Águas Pluviais no DF. Mas o DF conta com um bom serviço para evitar esse cenário. E para dar detalhes do Papo em Túlio, eu vou conversar com André Almeida, que é chefe da Unidade de Medição e Monitoramento do SLU. André, boa tarde. Obrigado por receber a equipe do Balanço Geral. Este é um serviço em que a população precisa procurar. Como ter acesso a esse serviço e como é a dinâmica quando a população chega no local? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós temos 23 equipamentos como esse. Para a população saber a sua localização, basta entrar no aplicativo SLU Coleta DF ou por meio do site. E em caso não consiga, pode ser por meio da ouvidoria 162. Basta chegar aqui, não precisa agendar horário. De 7 da manhã às 6 da tarde, nós temos aqui um funcionário nosso terceirizado. Ao trazer o resíduo dela, ela vai ser orientada onde descartar. O importante é dizer que aqui a gente recebe resíduo de construção civil, podas, galhadas, volumosos e além de resíduo de construção civil e também óleo de cozinha. Agora não tem desculpa para a população jogar qualquer coisa na rua. E a gente fala dos benefícios de se utilizar o papo em túlio, mas a gente também precisa ressaltar os malefícios do descarte irregular. Houve inclusive um aumento nesse tipo de coleta nas ruas? Olha, do ano de 2022 para 2023 subiu aí 60% coletado de descarte irregular. Isso é um problema, porque esse resíduo, quando descartado de forma irregular, ele causa empobrecimento do solo, proliferação de doenças. Aí a gente vai falar de vários vetores, especialmente da dengue, a gente está tendo surto. Então precisa tomar cuidado e além do que, esses materiais vão parar dentro das redes de drenagens. E quando não entope e causa um alagamento, pior, ele vai para dentro dos nossos corpos hídricos. E tudo isso fica interligado e acaba gerando toda essa situação de alagamentos que nós vemos nesse período de chuva. Gera todo um transtorno, todo um transtorno. Inclusive o SLU, a Nova Cap e a Adasa fizeram uma parceria de um programa chamado Bueiro Não é Lixeira. E só para você ter noção, em Ceilândia, em menos de um mês foram tiradas 15 toneladas de dentro do bueiro. E daí foi roupa, sapato, animal morto, latinha, garrafa, tinha de tudo dentro dos bueiros. E o Papo em Túlio fica à disposição para você. São 23 unidades em 16 regiões administrativas para você fazer a sua parte e evitar que Brasília seja uma cidade que sofra com alagamentos no período de chuva, mas também fique livre de doenças como a dengue e a leptospirose. Parabéns, é isso. A gente tem que incentivar, educar, mostrar como é que deve ser feito o descarte. Porque outro dia mesmo, viu Gustavo, eu estava lá no Colorado, eu mostrei como é que ficam as avenidas comerciais, a região ali do comércio do Grande Colorado. Gente, enxurradas, tampa de esgoto voando embora, explodindo, por conta de bueiro que estava lá, repleto de lixo, repleto também de resto de construção, entulho. Então as pessoas têm que saber fazer o descarte adequado, porque quando chove é sempre o mesmo cenário, é sempre a mesma imagem. E depois, olha o trabalhão que dá, olha como é que fica a situação, fora o risco, né? Fora o problemático que as pessoas têm com água entrando dentro das lojas, dentro das casas, verdadeiros rios que se formam, e nem é só no Colorado não, tem Nasa Norte, Nasa Sul, Ceilândia, Taguatinga, Santa Maria, em todos os lugares da QDF. A gente tem cenas aí e relatos de problemas por conta de enxurradas, com bocas de lobo entupidas, transtorno também, o lixo acumulado, vamos ficar atentos, é isso mesmo, tem que ensinar a população para não ter problema quando chove.